Repete comigo, eu sou uma piscininha, piscininha, rápido! Quem tá aqui comigo, gente? Não perca hoje a Terra Prometida! Às oito e meia da noite, oito e quarenta! Gente, é a luna! Vamos! Vamos passar! Samarinha, aroninha, bambilhazinha! Invadindo aqui, Zep! Invadindo, Zep! As línguas sendo preparadas, a Alice e a luna. Não, tá bom, tá? Só de bateria. Oi, gente! É hoje o último capítulo de A Terra Prometida, vocês não podem perder! Tem muita emoção ainda, eu garanto, viu? O coração tá aqui apertadinho, mas ó, tem que acabar! Ó, a Samara, Josué e a Aruna! Até mais tarde, gente! Beijo! Não percam hoje fortes emoções, o que vai acontecer com a Dara! A Dara, mamãe, mamãe de Aruna! Será que a Aruna vai descobrir tudo? Não! O que será que vai acontecer? Não perca! Não perca! A Terra Prometida! Salve! 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 Galera da BS por Outro! Gente, já estou aqui na gravação com a minha irmãzinha Sabarinha Aruninha Sabarinha Aruninha, que eu amo, viu? Muito, 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 muito Somos inimigos só na noite Gente, olha a minha Aruninha Que eu tava com saudade Minha gêmula A gente tá aqui pra gravar o programa da Sabrina Sato hoje Não percam Pois é, vai passar dia 18, viu? De fevereiro A gente avisa Oi gente, tudo bem? Bom, quem aí nunca contou uma mentirinha quando era criança, na verdade? Eu, Thaís Melchior, também já contei Eu descobri que antes de virar a tona essa minha paixão pela arte Eu já fazia cena, gente, vocês acreditam? Quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade Pra chamar a atenção dos meus pais Eu fingia que tinha caído da cama Olha isso Eu simulava um tombo, chorava, enfim Fazia aquela cena Mas como eu era criança e não tinha muita noção Eu comecei a fazer isso repetidas vezes Até que um dia os meus pais perceberam Que eu estava fazendo isso só pra chamar a atenção deles E eles vieram conversar comigo Dizendo que eu não precisava fazer isso Que eu tinha a total atenção dos dois E tinha E se algum dia eu realmente caísse ou me machucasse Eles não iam acreditar Então eu entendi, pensei, parei, pensei Falei, eu não quero isso, né? Nunca mais fiz Mas eu acho que faz parte Faz parte da infância Não sei se que... Obrigado.